Tá bom, vamos lá. Ele demora pra caramba pra fazer isso. Desce, não quer subir e desce. Também não quer descer? Caramba, tá difícil aqui, bicho. É bug, né? O jogo buga pra caramba. Vamos totalmente por cima, que a gente tem uma visão bem melhor. E aí se tiver inimigo, a gente consegue fechar mais rápido. Eu acho que fica no final desse prédio aqui. Ou talvez fique dentro dele, né? É, aqui no finalzinho. Tem alguém? Deixa eu ver. Nem inimigo e nem um sino, que eu já tinha detonado. Caramba, dificuldade 4. Isso aqui vai ser complicado. Será que eu faço isso aqui agora? Deixa eu dar uma olhada, vamos ver se tem alguma missão perto. Não, esse aqui ainda não vou fazer. Deixa eu ver aqui. Ah, quer saber? Vou entrar. Se não der, não deu. Vamos lá, confronto. Vamos jogar. Os inimigos. Com isso, espero encontrar algum rastro e rastrear a sua origem. Encontraram rastro? És um cachorro agora? E está atirando onde? Aperte o triângulo para a visão de águia. Investigue o rastro. Ok, estava vindo por aqui. Aqui, mais para cá. É não, ela não precisa se preocupar não, que ela vem atrás. O cara entrou ali, né? Ah, meio que uma igreja abandonada. É uma construção esquisita. Estou certo. Pode ser perigoso, deixa que eu vou. Não sejas ridículo, eu não vou deixar que entre sozinho. Eu preciso fazer isso sozinho. Por favor. É, de qualquer forma ela podia ajudar, né? Eu entendo. Mas se ela morrer, a gente perde tudo, né? Então não dá. Não dá para arriscar de sincronização não. Relax. I'll be back. Vamos lá. Ah, mas o rastro ia por cima? Lá em cima. Lá em cima. E aí? Bora. Ah tá, ele tá mais em cima ainda. É, na verdade, o ponto verde já marca onde o cara já está. E o assassino é o Belek, foi o cara que treinou a gente. A única pergunta é, e agora você morre? Que paz? Ninguém falou de paz com os templários. A primeira vez que os assassinos foram forçados a eliminar sua liderança? A primeira vez que a ordem reconstruiu o seu poder do nada? Não. Tá falando besteira. Mas Iave, Monteiro e Diome, as colônias americanas. Já aconteceu tudo antes e nós nos reerguemos mais fortes do que nunca. É, mas agora você deu mole. Perdemos o nosso propósito, Arnor. Afundamo-nos em políticas e revoluções. Mas não somos uma nação. Somos um exército. E em um exército, fazer a paz com um inimigo chama-se... Se o inimigo tiver os mesmos propósitos. Mas não. Eu não sou o único que pode salvar a irmandade. Ele quer falar isso aí, para eu ficar do lado dele e depois ele me mata. Tu sabes que eu não posso fazer isso. Bora, vamos quebrar logo esse cara. Bora, bora, bora. Podemos resolver isso como homens razoáveis. Homens razoáveis não se envolvem com templários, garoto. Tome. Termina, termina, termina. Eu tô apertando aqui. Tem que apertar rápido, será? Ah é, tem que ser rapidão. Vambora. Abri a porta com o cara. Eu dei altos golpes no cara, o cara ainda tá. Vai, ataca. Ataca aí, bicho. Tinha esperanças para ti. Achei que pudesse pensar por conta própria. Eu posso, velho. Já era. Já era para você, amigo. Bora, levanta, levanta, levanta. Já vi templários destruírem vilas inteiras apenas pela chance de matar um assassino. É, mas isso aí foi antes. Os que tentarem agora vão se dar mal. Mais da experiência. O que veste? Eu vi o grão mestre da ordem dos templários recolher um órfão assustado e criá-lo como o próprio filho. Ih, foi ele. Eu vi o grão mestre da ordem dos templários. Pronto, defendi. Contra golpe. Defendi. Vai, ataca. Eu não vou usar arma não, relaxa. Você é só na espada mesmo. Vamos lá. Sou mais forte, cara. Você já tá acabado já. Caraca, esse cara doou, hein. Aguentou pra caramba, hein. Já usei duas bombas de fumaça com ele. Estou bem. Fica aí. Caraca, o cara ainda tá vivo, velho. Como assim? Bora usar o triângulo. Eu devia ter te deixado acontecer na Bastia. Conta-me, em algum momento tu acreditaste no credo ou foste um traitor amante dos templários o tempo todo? Não precisa ser assim, Belek. É por tua culpa que precisa. Se enxergasses a ração, poderíamos levar a Irmandade ao nível mais alto em 200 anos. Sim, matar todos os que discordam é uma maneira brilhante de iniciar sua ascensão das cinzas. Vamos lá. Ah, daqui ele não vai pra lá não? Vai nada? O cara é ruim mesmo, hein. Isso. Sobe aí. Eu acho que ele tá lá em cima. É, mas não era pra eu ter subido aqui, né? Vamos lá. Eu acho que ele tá ali do outro lado, ó. É porque não chega lá. Aqui eu não vejo ninguém, então vamos pra cá. Ah não, velho. Não era aí. Vai, salta! Caramba, que cara difícil de controlar, hein. Bom, pra cá ele não tá, mas será que eu consigo... Não, não consigo. Vou ter que descer. Vai. Cuidado! Aí, até que enfim, hein. Agora vemos a verdade. Não foi Mirabou quem envenenou tua mente, foi ela. Que rapaz, ficou maluco. Ela é a última peça dessa loucura fudida. Peleque. Ainda mais me agradecer. Um dia. Eu falei pra sair daí. Vai, joga. Toma, toma. Vai. É, não é possível. Não é possível que esse bicho levante de novo. Mas dependendo de mim, eu já tinha finalizado já. Mas o jogo quer que a gente veja o cineminha. Pronto. Ah, isso daí foram outras coisas que aconteceram no passado. Bem-vindo, ele precisa soldar para aquele teu garoto inteiro. Não é, Vingus? Deixaste cair. Ih, será que foi ele que matou o pai dele? Bem... Minha nossa... Ah, parece que eles eram parceiros, né? O teu protegido confia nela? Não confias nele? Com a minha vida, é ela o problema. O que posso dizer para te convencer? Nada. Ah, não conseguiu convencer, teve que matar, né? Deixou o cara deitado, colocou o negócio embaixo do travesseiro para plantar lá e dizer que era a menina que tinha matado. É, essa daqui foi difícil, hein? Achei que não ia dar, não. É, mas eu podia ter usado a arma, eu usei bomba de fumaça. Podia ter usado outras coisas também. Memória completada, confronto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.